Psicanalista é uma coisa que assim, até onde eu sei, a pessoa tem que ir, tem que gostar, tem que bater com o psicanalista, entendeu? A gente não tá tendo troca nenhuma aqui, eu queria inclusive que você saísse aqui do programa, porque eu já tenho psicanalista, tá? Não vou falar o nome dela pra não queimar o filme dela, entendeu? Porque eu tenho certeza que isso não é jogo pra ela falar que eu tô sendo tratado por ela, entendeu? Mas dá licença, saio aqui, por favor. Quer dizer que esse pai tá por aí, né? Eu tô louco pra encontrar com ele, que eu vou falar porcas e boas na cara dele. Dispatia que eu tenho desse garoto. Mania de botar tudo culpa em mãe, que mãe é culpa disso, culpa daquilo. Ridículo! Ah, eu, hein? Essas crianças de hoje em dia são perturbadas, fala tudo na cara da gente, não tem modos. Aí vem botar culpa em mãe, todo dia eu botei Marcelino na psicóloga, sabe o que a psicóloga falou pra ela? Pra ela cortar o cordão umbilical. Eu falei, retardada essa mulher, né? Porque Marcelino, quando ela nasceu, a primeira coisa que aconteceu com ela, caiu o cordão umbilical. Que ela já nasceu querendo se livrar, querendo entrar no sanduíche. Que é assim que ela é, entendeu? Esfomeada. Agora você vê, gente, a psicóloga botar Marcelino contra mim, é a primeira coisa que quando você chega na análise, você acha que a psicóloga faz o quê? A primeira coisa que ela pergunta é isso, como é que é a sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que eles falam que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não, ele detona a gente. Você tá entendendo? É eu, hein? Tô de saco cheio. Marcelino, outro dia, me disse que era psicóloga dela, falou pra ela pra matar a mãe. Falei, o quê? Matar mãe? Eu fui lá atrás dela, que eu ia dar na cara daquela psicóloga. Falei, você tá maluca? Vai matar sua mãe? Tô ridícula. Mandar Marcelino me matar dentro de casa? Aí ela falou que era negócio de símbolo. Matar mãe, mata pai. Aí eu tava pensando aqui, mata o pai então. Foi pra escolher, vai matar eu. Eu não aguento a pessoa que vai pra análise e mente pra psicanalista. Por quê, gente? Pagou pra mentir, pra falar mentira dela mesma, entendeu? Aí a pessoa fica tanta mentira, tanta mentira que a pessoa fala, que depois ela tem que mudar de psicanalista, dar uma disfarçada aí pra outra psicanalista, pra tentar se desencalacar do que ela encalacou lá na outra sessão da outra psicanalista. Muito doido, né? Aí a gente conclui o quê? Que o ser humano é muito doido. Eu não concordo com esse negócio que a população é muito louca, que o ser humano é muito louco. Eu não acho isso não. Eu acho que assim, existe uma parcela da população que é louca. E essa parcela é uma parcela feminina, que a mulher geralmente é muito doida. A mulher é muito complicada. E a mulher complicada é a mulher que cola em mim. É o estilo de mulher que cola em mim, entendeu? A mulher maneira, quietinha, santinha, lúcida, já não cola. O que cola é maluca. Outro dia até aquela maluca americana, que as mulheres americanas também colam em mim, né? Na sala brasileira não, as americanas também colam. Aquela Angelina Juliana, calbocuda, entendeu? Ela começou a chegar perto de mim, começou a me rodear. Eu falei pra ela, Angelina Juliana, hein? Take this. Quero confusão, não quero encrever contigo. Aí eu falei pra ela, vai procurar alguém da sua laia. Aí eu já dei graças a Deus que ela casou com aquele Brad Pitt, que pra mim tá tudo certo. Pra fingir a mulher louca acima de mim, não. Imagina trazer essa Angelina Juliana na minha casa. Assim, ó. Cheio de filha, aquela mulher que ela pegou um em cada continente. Não dá pra mim, não. Como é que eu vou sustentar aquilo? Não dá pra mim, não, cara. Pra mim é bom ela ficar casada com ela. Eu queria ficar com a mulher quietinha, entendeu? Porque essa Angelina Juliana é muito doida. É crazy people mesmo. Não tem Freud, não tem Lacan, não tem ninguém que resolve o problema dessa mulher. Ela é doida mesmo. Ela é meio maluca mesmo. Eu gosto da mulher quietinha. Pra mim seria, sabe o quê? Por exemplo, a Sandy. Pô, se eu pego uma Sandy, hein? A Sandy é maneiro. Eu ia botar ela deitadinha aqui nessa cama, porque essa cama é pequenininha do lado dela. Ela ia ficar quietinha aqui do lado dela, ó. Só admirando a Sandy, pra mim é tudo. Botar ela deitada aqui e falava assim pra ela. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar em Sandy, o coração é quem sabe a Sandy. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô afim de ser analisado aqui na frente de todo mundo. Não é fuga nem nada. É uma opção minha, entendeu? Porque eu acho que esse negócio de análise, a pessoa tem que ter opção. Entendeu? Eu tenho que ter a opção de não querer ser analisado. Entendeu? Igual a pessoa que tem a opção de querer ser analisada. Tudo bem que eu acho que as pessoas que não querem ser analisadas, geralmente são as pessoas que mais precisam ser analisadas. Quer dizer, de repente eu então... Ai gente, sabe o que acontece? Esse programa toda hora me encurrala. Qual é a sua queixa? Não, assim, queixa eu não tenho queixa. O que que eu queria falar? Que eu acho que eu sou um cara inseguro. Mas eu não sei se eu sou um cara inseguro. Então o meu medo de falar que eu sou um cara inseguro é de eu não ser um cara inseguro estar falando com a coisa que eu sou. Aí chega na rua e fala, ah, aquele cara é inseguro. Mas o cara não é. Mas foi ele mesmo que disse. Aí fica uma coisa assim, quem foi que disse foi o próprio cara que é inseguro. Entendeu? Eu não queria parecer isso. Queria, ou eu sou ou não sou. É, eu não sei. Eu tô aqui por isso. Entendeu? Entendi completamente. Você é completamente inseguro. Não, tudo bem. Então se eu sou inseguro, eu sou inseguro porque você... Eu sou inseguro. Bom, eu acho que você tá me confundindo todo. Entendeu? Você também tá confuso, cara. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Porque a pessoa fala, você é inseguro? Eu não sou. Eu não sei se eu sou. Não tô afim de falar uma coisa. Não tô afim de me calhar com isso. Falar que eu sou inseguro e eu sei que eu não sou inseguro. Não tô afim. Entendeu? Eu não sei. Por exemplo, porque tem coisa que você olha e vê que você é. Por exemplo, você é grisalho. Você é grisalho. E se você é grisalho, dá pra ver que você é grisalho. Agora, inseguro é uma coisa que tá dentro da pessoa. Tem dia que eu tô inseguro, tem dia que eu não tô. Mas hoje é um dia que eu tô tranquilo, por exemplo. Completamente tranquilo. Eu não aguento psicólogo que fica mudo olhando pra tua cara. Eu gosto de psicólogo que fala, que se mete. Esse psicólogo, pra mim, que é bom. Que dá opinião, entendeu? Aquele que fica meio enigmático, me irrita. Fica uma carinha pra você, uma carinha tipo assim, eu já saquei de uma coisa de você que você ainda não sacou ainda. Entendeu? Eu tô dando um soco na cara desse psicólogo. Às vezes eu fico achando que eu sou meio psicanalista. Porque eu fico meio na de fora, assim. Sempre olhando de fora, né? Eu nunca tô dentro, né? Eu nunca sou chamado pra uma festa, uma bagunça, um swing, aquela coisa que eu gosto. Nunca. Eu fico sempre na de fora. Essa coisa do brasileiro tá sempre focado no eu, né? A coisa do eu, né? Eu não concordo muito com isso, não, sabe? Eu acho que cada um tem focado em si mesmo. Porque focar no outro mesmo, eu não tenho visto, não. Eu tô sem previsão pra quando eu vou ser focada por alguém, né? Alguém foca nessa minha boquinha, aqui nesse meu corpinho, sabe? Eu ando meio sozinha mesmo. Essa coisa da psicanálise é uma coisa muito interessante, né? Essa coisa de se enxergar, de você ser bonito por dentro, né? O eu interior é muito bonito. O meu eu interior é maravilhoso. É lindo, é deslumbrante. O de fora fica a desejar um pouco, mas o de dentro é maravilhoso. Como é que você faz, então, pra resolver quando você tá com alguma questão? Eu chuto alguma coisa, quebro um copo. Entendi. Você fica triste? Você não tem cara de ficar atentado? Eu não fico. A pessoa que não fica triste. Você não fica triste? Não, nunca. Nem sei que é isso. Olha que ódio. A pessoa não sabe se quer ficar triste. Não sei. Se não for embora daqui agora e te largar aqui, você não vai ficar triste, não? Eu vou ganhar atrás de você. Vai correr atrás de mim. Quer dizer, eu tô sentada com uma psicopata. Eu não vou sair daqui, não. Não sai, não sai. Não vai sair. Você gosta de mim muito? Gosto muito, 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 muito. Quer dormir lá em casa hoje, então? Ah, eu posso. Esse Freud não chegou até agora. É um ridículo, né? Mas é bom que ele não chegue, porque eu tô aqui preparando o que eu vou falar pra ele. Ridículo. Vim falar que negócio de complexo de ético. Que história é essa, gente? Que o filho ocupa o lugar do pai pra pegar a mãe? Que merda é essa? Tá doido? Quem me dera se Juliano colasse em mim, conversasse comigo, falar essas coisas comigo. Fica aqui dentro dessa casa que nem turista. Aí vem esse Freud agora querer falar isso. Quando esses caras chegarem aqui, eu vou falar pra ele que ele é tarado. Primeira coisa que ele botar o pé aqui, eu vou falar que ele é tarado. Tudo pra ele é falo. Que o falo é isso, que o falo é aquilo. Aí vai ver o tamanho do falo que eu vou mostrar pra ele quando ele entrar aqui. Aí vai ver que eu vou falar na orelha dele até escurecer o dia. Antigamente, na minha época, ou a gente era levado ou a gente era comportado. Só existiam dois tipos de criança, entendeu? Hoje em dia, não. Já sai do berçário com 700 diagnósticos. Tem DDA, tem não sei o quê, tem bipolar. Entendeu? Tem várias coisas. Hoje em dia é preocupante. Hoje em dia tá preocupante. Não era como antigamente, não. Então, o que eu tava falando pra você era isso. Entendeu? Porque eu acho isso. Eu acho que eu sou um cara que eu não tenho problema. E no meio de uma sociedade problemática que eu não tenho problema, isso configura o problema. Isso configura o problema. Tá entendendo? E eu tô preocupado com isso. Eu tô aqui por isso. Você concorda realmente com isso que você tá me dizendo? Eu concordo e não concordo. Eu acho macho, entendeu? Creio que o senhor tem vários problemas. Bom, então tá tudo certo. Se eu tenho vários problemas, tá tudo certo. Era o que eu tava querendo mesmo. Era ter vários problemas. Então, agora você pode ir. Já acabou o seu tempo. Pode ir. Mas o senhor não quer conhecer os seus problemas reais e uma forma de tratá-los. Claro que não. Se eu tratar meu neurônio, você me traz outro problema. Cara, o que eu tô falando pra você? Que eu sou um cara sem problema. Você acabou de me falar o quê? Que eu tenho problema. Então, se eu tenho problema, eu me incluir na sociedade. Que eu tava me sentindo excluído. Muito bem, muito bem, muito bem. Prazer em conhecer. Alguma coisa eu tenho que ter. Uma paranoia, psicose, alguma coisa. Nem que seja um pânico. Um pânico de quebra. Entendeu? Traz um pânico aí e tá tudo certo. Alguma coisa eu tenho que ter. Se a sociedade tá pirada, eu tenho que estar pirado junto. Se eu me curar... Porra. Não devia ter mandado o Freud sair daqui. Sabe por quê? Eu sonhei hoje com a cobra. Já fiquei meio paranoico. Entendeu? Por quê? Porque cobra... O que é cobra? Tem que saber o que é. Porque a psicanálise diz que o sonho diz muita coisa. Significa muita coisa. Quer dizer, a gente além de ter que se preocupar quando tá acordado, agora tem que se preocupar quando tá dormindo também. Meu irmão, o que é o sonho? Não sonho porra nenhuma, velho. Não tenho sonho pra te contar aqui, meu irmão. Tá maluco? O que é o sonho? É que eu sou um sheik. Cheio de xerazate, cheio de odalisco em volta de mim. Entendeu? Que não dá pra mim, velho. É isso que eu sonho. Você quer saber? Além de infantil, egocêntrico e perigoso, você é extremamente narcisista também. O que é narcisista? Vai vir com palavrinha difícil agora. O que é narcisista? De narciso. O mito grego. Meu irmão, o narciso era viadinho, velho. Entendeu? Não pegava ninguém, aquela porra, ficava com o espelho ali se olhando. Tá me confundindo com o narciso, velho. Entendeu? Qual foi? Baixa estima, baixa estima, não aceitação, fuga. Eu sugiro que nos encontremos três vezes por semana. Meu irmão, eu não encontro três vezes por semana com homem, não, velho. Tá maluco? Ficar marcando três vezeszinha com homem na noitada? Tá maluco? Sai voado daqui, meu irmão. Sai voado daqui, velho. Porra. Fode. Esse canaliz é um caralho, velho. Pô, esse canal está aqui, ó. Beleza?